Olá, meu nome é Edson Alves Pinheiro. Sou um desempregado que a esta altura da vida me esforço bastante para aprender sozinho a mexer com este instrumento. Minha intenção é fazer músicas como a que eu vou tocar aqui. Eu estou falando de uma advertência e mensagem de paz para o mundo. Todos nós sabemos, é só pesquisar na internet, que nos últimos dias muito tem se falado a respeito do fim do mundo no ano que vem, no ano de 2012, não é verdade? Pois bem, eu acho que isto é apenas mais uma das coisas ruins que a internet é capaz de promover entre as pessoas. E uma coisa boa para a internet, eu vou fazer aqui, agora. Quem não tem amor ao próximo, quem não tem amor a si próprio, quem não tem amor à natureza, sobretudo quem não tem amor a Deus, nunca vai entender a mensagem que eu, ou melhor que ele, não é? Gostaria de passar através desta canção aqui, ó. Tal como fiz com a cidade, A cidade de Sodoma, farei um rumo a todas as cidades da face da terra. Não quero mais ver tanta meia entre os filhos meus, guerra entre nações. Filhos contra os pais, e pais contra os filhos meus, a natureza tão bela que criei, A destrói sem nenhuma piedade, porque tanta maldade, não foi assim que eu imaginei. Fiquem atentos aos sinais da natureza tão bela que criei, Ao mundo meu filho amado enviarei, será o fim de tudo, o mal eu vencerei. E os escolhidos, ele os fará possível, para comigo eternamente habitar. A mansão celestial que para eles preparei, eu sou um pai, E não posso mais ver tanta violência entre os filhos meus, Se o que tenho mais? Procurem a paz. Procurem a paz. Filhos contra os pais, e pais contra os filhos. Os que somente procuram o mal, se deleitam o prazer carnal. Estes com certeza não habitarão por nenhum a mansão celestial. A menos que pare tudo, se arrependam, este é o momento, ainda há tempo para o arrependimento. Não suporto mais.